Mostrando um pouquinho mais dos bastidores aqui, sem combinar nada, a Suelen deixando todo mundo doido, né Su? Deixando as meninas, a Tati então complementando, aí deixa doido de vez, aí a Cléia aqui só deu, só olhando, meu Deus, onde eu fui me meter? E a Dona Alícia, a Dona Alícia não gosta de sair nas filmagens, pode sair Dona Alícia ou não? Vocês ouviram aí gente? Eu não ouvi, pode sair ou não? Toda descabelada, faz parte ó, Dona Alícia, Dona Alícia que começou com essa moda de noiva aqui com a gente, pessoal. Em 2012, a gente sempre fala isso aí, pra quem é antigo de casa sabe que foi amor, a primeira noiva que apareceu, a gente fez duas, dois ajustes com uma outra costureira de fora, aí na terceira a Dona Alícia falou, não, deixa vocês confiarem em mim, eu vou fazer de tudo aqui. Aí fez, ficou maravilhoso, e aí são 11 anos já trabalhando com os ajustes de vestido de noiva, cada dia mais, graças a Deus. Agora a Dona Alícia vai ser vovó de novo, vai ser vovó de uma menina agora. E aí a galera tá aqui confirmando, repondo, refazendo. Gente, cada vestido, olha esses três, que trio hein? Que trio. Nossa, é um mais lindo que o outro. Tem isso aqui, pessoal, mostrando mais um pouquinho dos bastidores pra vocês. Aquele vídeo, como é que o pessoal fala hoje em dia, como é que tá o linguajar? Aleatório. Agora tá, tá uma moda falar aleatório. Foi bem esse mesmo. Tá bom, a gente faz tudo com muito carinho. Com muita hora extra, com muito trabalho. Muita bucha, pra que cada noiva possa se casar aí, se sentindo ainda mais linda, com vestido de sonhos. E a gente dá o nosso melhor aqui. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.